Mano do céu, que clássico importante, que jogo importante para o Fluminense no Campeonato Brasileiro, em termos de tabela, de tudo, ainda mais agora com essa informação da saída do Fred da diretoria do Fluminense, o Fred pediu desligamento, não é mais diretor do Fluminense, de planejamento, de futebol, essas paradas, esse cargo que foi inventado, foi criado pelo Mário Bittencourt para a ocupação do Fred. Então agora é somente Mário e Angione na diretoria, não sei se vai vir um outro para essa função, se Felipe Melo podia ocupar esse cargo, Felipe Melo praticamente é um, não está jogando, é um diretor junto com os jogadores ali, vamos ver qual vai ser os próximos passos aí, uma vitória dentro de campo, vamos para dentro de campo, uma vitória é importantíssimo para o Fluminense em termos de classificação, o Fluminense pode chegar até a décima terceira colocação, dependendo de alguns resultados, uma vitória sobre o Vasco, o Fluminense tem o quê? Quatro pontos de diferença para o Vasco da Gama, então tira ali uns três pontos do Vasco, fica um ponto do Vasco da Gama e pode sair, e com a vitória em cima do Vasco a chance do Fluminense sair do Z4 é enorme, então é um jogo importantíssimo para a gente não entrar numa crise, num problema, perder um clássico já é complicado, é mais perder para o Vasco, a situação da diretoria, essa indefinição com a saída do Fred, então show, show crise, está repreendido em nome de Jesus, vamos lá, 22ª rodada, Vasco e Fluminense, o jogo é no Engenhão, no Nilton Santos, o campo do Vasco foi vetado para essa partida, o jogo é às 21h30, com transmissão pela TV Globo, canal aberto e Premiere, lá no Engenhão, a gente chama, fala que o Nilton Santos é a nossa casa de festa, mas o Fluminense perdeu os três últimos jogos que atuou lá, perdeu duas vezes para o Botafogo, que é o dono do estádio, e perdeu para o Vasco, lá no Engenhão, um salão de festa indigesto para a gente, transmissão pelo Premiere e TV Globo, como eu já falei, para piorar o árbitro é o Daronco, ai ai, no primeiro turno foi 2x1 Fluminense, pelo menos o Fluminense ganhou do Vasco, no primeiro turno, gol Gigance e Martinelli, o queridinho da torcida do Fluminense, 2x1 em cima do Vasco no primeiro turno, na terceira rodada do Brasileirão, são 121 vitórias do Fluminense, 109 empates e 148 derrotas para o Vasco na história do confronto, o Vasco é o 11º colocado, com 24 pontos, vem de vitória sobre o Atlético Goianiense, Fluminense, 1x0, se não me engano foi o gol do Vergete, o Fluminense já é o 17º colocado, com 20 pontos, 4 pontos do Vasco da Gama, que é o 11º, está todo mundo ali muito próximo, próximo da degola e próximo do meio da tabela, 4 pontos a menos, vem de vitória sobre o Bahia, 1x0, mas está bem, vamos dizer se está bem no Brasileirão, são 4 vitórias seguidas no Campeonato Brasileiro, 4 jogos sem sofrer gol, entre o Brasileirão, teve a Copa do Brasil, o Fluminense tomou 5 gols do Juventude, tinha que ser eliminado, não se toma 5 gols do Juventude, mas no Brasileirão está indo tudo bem, são 4 vitórias, 4 jogos sem tomar gol, e o último jogo da gente foi contra o Bahia no Maracanã, 1x0, com mais de 50 mil tricolores. Caso vença, o Fluminense pode chegar à 13ª colocação, pular da 17ª para 13ª, mas precisa de uma combinação aí, um tropeço do Internacional, que encara o Furacão, mas o Internacional joga em casa, um tropeço do Vitória, que vai ter um clássico, um Bavi jogando na Fonte Nova contra o Bahia, a chance do Vitória de tropeçar é grande, pela campanha que o Bahia está fazendo, um clássico também, um tropeço do Grêmio ajudaria também o Fluminense, o Grêmio vai jogar fora contra o Cuiabá, que é um jogo difícil, o Grêmio que não está bem, foi eliminado na Copa do Brasil, e um tropeço do Juventude, jogando em casa contra o Botafogo, que é o líder do campeonato, então são os resultados possíveis, uma vitória do Fluminense, o Fluminense precisa fazer parte dele, um tropeço do Grêmio, um tropeço do Juventude, um tropeço do Vitória, um tropeço do Internacional, com jogos complicados para esses adversários, podemos dar um salto interessante, viu como a vitória é importante, a vitória é importante, a primeira coisa que o Fluminense tem que fazer, se preocupar com o Vasco, depois vem que colocação vai ficar, o Vasco que tem um desfalque do Felipe Coutinho, que peidou, não vai para o clássico, está machucado, deve ir a campo da seguinte forma, vou falar a escalação do Vasco aqui, com o Léo Jardim no gol, lateral direita ao Paulo Henrique, a dupla de zaga, pode ser João Vitor e Léo Pelé, mas pode ser também Michael, Michael corre por fora para jogar ao lado do Léo Pelé, ex-fluminense. Na lateral esquerda ao Piton, meio de campo formado por Hugo Moura, JP ou Matheus Carvalho e Payet, esse é o meio de campo do Vasco, no ataque Addison, Davi e Vegete. Muito cuidado com as bolas aéreas e o Vegete, o Fluminense que sofreu, o pão que o mochila de criança amassado que ele comeu, o pão que o diabo amassou no jogo contra o Juventude com as bolas aéreas, até com o Thiago Silva na zaga, o gol que o Juventude fez aos 5 minutos na Copa do Brasil foi, uma bola de escanteio, um lance de bola aérea. E o Vasco, o forte do ataque vascaíno são exatamente esses cruzamentos para a cabeçada do Vegete, que é ótimo nesse fundamento. Então, toda atenção à zaga do Fluminense. Seria interessante estrear o Ignaldo, né? E o Thiago Santos está improvisado como zagueiro, não vem atuando bem. Então, vamos lá, vamos falar do Fluminense? O Fluminense tem um desfalque de última hora, que é o Serna, ele sentiu dores na pantuilha. Nada grave, não foi detectada uma lesão, ele vai ser preservado para o jogo contra o Grêmio lá em Curitiba, pelas oitavas de final da Taça Libertadores. Então, o Serna não será relacionado para essa partida. O Fluminense tem um desfalque certo do Marcelo, que sentiu no jogo contra o Juventude, atuou por 4 minutos e saiu de campo. Lelê e o Marquinhos, ponta direita, também está fora dessa partida. O Fluminense tem algumas dúvidas para ser relacionados. O Cano treinou normalmente, participou de toda a atividade nessa sexta-feira. O Terance também participou da atividade e o Nonato também. A única dúvida para relacionar esses jogadores, principalmente o Nonato, era não sentir nada durante o treinamento de sexta-feira. A gente não tem informação se eles sentiram alguma coisa, o Cano ou o Nonato. O único empecilho para o Nonato ser relacionado para o clássico é ele sentir alguma coisa no treinamento. Ele participou do treino desta sexta-feira junto com o Cano e o Terance. A novidade é o Bernal, que será relacionado para essa partida e deve fazer sua estreia com a camisa do Fluminense. O Fluminense tem vários jogadores pendurados, como Felipe Melo, Arias, Martinelli, Ganso, Samuel e Mano Menezes. Com a ausência do Serna, que é o titular, o Cano deve ganhar a titularidade. Vamos para aí, provável equipe do Fluminense para encarar o Vasco. Fábio no gol, na lateral direita o Samuel Xavier, dupla zaga com Thiago Santos e Thiago Silva, na lateral esquerda o Diogo Barbosa. Meio de campo com o André, Martinelli e Ganso. E o trio de ataque com o Cano na esquerda, Arias na direita e Cauã Elias como referência na área. Esse é o provável time do Fluminense para esse clássico contra o Vasco da Gama no Nilton às 21h30 de sábado. Um, nove e meia da noite no sábado. É o CBF, ainda bota o Daron para o capital. Vamos lá. O negócio é vencer. Na posição que o Fluminense está, no barata-vó que está acontecendo lá, é muito importante esse jogo contra o Vasco. Porque depois tem uma sequência muito, muito pesada. É Grêmio, Libertadores, é São Paulo, é Atlético Mineiro. Só casca grossa no caminho do Fluminense. Essa vitória vai dar muita moral e vai dar uma sequência de cinco vitórias seguidas e vai tirar o Fluminense dessa zona do Vasco Meretrico. Deixa o like, se inscreva no canal, compartilha, estamos juntos. Até a vitória. Flui!